Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Oh dona Dos seus infernais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos uma ordem Nada é nunca nunca não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tam, tam, tam Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a paciência No teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei Que és minha dona Oh dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te peçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a pobre e o gavião O teu ódio O teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 O que é isso?